Olá meninas! Bom, o vídeo de hoje é sobre as comprinhas do mês, certo? E eu vou começar com essas comprinhas aqui, olha, que são de unhas postiças e elas são de modelo francesinha. Olha, tá vendo isso aqui, ó? É isso aqui. E aqui na embalagem não dá pra ver, mas nesse espacinho aqui tem uma cola e ela é da Neylo Nation, aqui ó, certo? O valor dela eu vou deixar no blog, tá? E a colinha dela tem um cheiro assim bem de cola super bonita, mas deixa eu mostrar aqui a vocês, né? Tem que mostrar. Ó, a colinha ela é bem pequena, assim, ó. Ela tem um cheiro e seca igualzinho a rosa. Ó, tô vendo aqui, ó, apareceu. Ó, ela é rosa, mas o cheiro e a seca de rápida dela é igual a cola super bonita, certo? Mas eu não sei se é. Eu já usei e não me aconteceu nada demais, mas se vocês forem comprar, tenham cuidado. A próxima comprinha é esse relógio aqui, esse relógio não. Esse kit aqui, perfeito. Olha. Ele é assim, todo rosadinho. Tinha o rosa e o verde azul turquesa. Mas isso que eu li lá, eu escrevi dentro que o rosa. E ela vem com essas alcinhas aqui, olha, pra gente poder tirar e segurar como uma bolsinha. Certo? É muito legal. Se abre. Espera ainda, gente. Que ajeita essas alcinhas. Então, meninas, consegui abrir. E vamos começar aqui novamente, né? Então, essa embalagem aqui. E vem com o relógio. E olha o tanto de rosa. Gente, quando eu vi isso aqui com a minha mãe, a gente endoidou? Endoidamos sim. Muito, 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 muito. A gente fazia muito tempo, muito, muito, muito tempo que a gente estava atrás de um relógio delicado, bonito e que viesse com vários, vários dedos. Podia ser só, mas que fosse discreto e bonito. Olha isso. E dá pra tocar tudo nesse relógio. Até a pontinha do relógio, a cabecinha ali. E todos os modelos vêm com a sua tampinha ali. Muito legal. Pelo que eu contei com a minha mãe, veio uns 16 por 6. E eu tô usando um aqui, olha. Aqui o relógio. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou mostrar o relógio sem nada e com tudo. Ó. Deixa eu tirar. Aí, ó, você coloca, tem esses buracos aqui, olha. Tá vendo? E você coloca um desse lado e um desse lado. E aí, ó, pra você tirar, eu puxei. Não sei como eu não quebrei. Porque eu fui puxar, puxei demais. Não sei como não quebrei nada. Aí, ó, minha mãe descobriu que é enroscado, sabe? Aí, ó, a minha técnica de abrir a junta é dois dedinhos e roda assim, ó. Funciona demais. Aí, depois, é só você ir rodar um pouco mais. Calma aí. Pronto. Aqui é o relógio sem nada. Um bichinho, gente. E aqui é aquela rodinha que eu mostrei a vocês. Pronto. Pronto. Então, olha. Ela é em forma de rosca. E você tem que... Eu vou botar ela a gatavinha, que é a parte mais fácil. E as pulseiras. Então, fica um relógio muito fofinho. Lindo. Bem descreve. E ainda vem com 16 por 6. Ele é da... Sheen Interchange... Esse nome aqui, ó. Eu vou deixar o nome bem direitinho no blog e o valor dele. Eu comprei lá na Riachupê. Muito bom. Depois eu coloco ele de volta, né, gente? A próxima comprinha do mês é esse pincel aqui. Maravilhoso. Ele é muito perfeito. Gente, eu já tive muitos pincéis. Ah, ele abre assim, ó. Ou pra baixo. Ele vem bem protegido, ó, linda. Vem com essa embalagem e com essa proteção aqui, ó, extra. E vem com o pincel. Vocês estão vendo que ele são... Ele é quatro cores. Branco com bolinhas e uns traços. Azul, castanho e marrom, ó. Essa parte que vocês veem, bem um pouco mais, assim, escural. Acho que dá pra você ver. Ela é inteira e veludo, gente. Vocês não sabem como é macio. E olha a quantidade de cerdas. Ele é o pincel próprio pra passar blush. E ele espalha muito bem, muito bem mesmo. Ele é ótimo. Eu amo. Quando eu comprei, eu não sabia que ele era tão macio assim, sabe? Aí quando eu testei, gente, eu fiquei impressionante. Muito bom. A marca dele é esse aqui, olha. Certo? Deixa eu guardar aqui. Logo que eu tô tentando ter o maior cuidado pra não quebrar, né, gente? Comprei faz pouco tempo. Um. Pronto. A próxima compra foi esse batom aqui, olha. Pera ainda. Calma, câmera. A próxima compra foi esse batom aqui, olha. Ele é da Von Color Trend e ele é o Coca. Foca, foca, foca. Foca! Não dá pra ver, eu sei os ver. Mas ele é da Von Color Trend que eu sou um Pop Love. Tá bom. E um aroma de Coca-Cola. Ai. A cor dele é bem forte, ó. Bem pigmentada. Aqui tá aparecendo um semelho vermelho, mas ele é bem arroz. Bem arroz. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Perfeito. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi uma compra gigante, mas foi uma comprinha. Por isso que se chama comprinha de vez. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, ó. Beijo. Tchau! 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 E aí